Bom, iniciando aqui mais uma aula com vocês, hoje a gente vai tratar de juizado especial criminal, inicialmente espero que estejam todos bem aí, todos se cuidando, e cada vez mais difícil ficar em casa, se manter dentro das recomendações, mas vamos em frente que logo a gente consegue superar isso daí. Mas hoje o tema da aula é juizado especial criminal, a gente se aproximando cada vez mais do encerramento do semestre, infelizmente a gente ainda não tem informações sobre como serão as avaliações, ainda mais eu que sou novo aqui na casa, mas assim que souber, eu passo para vocês de alguma forma, tá bom? Então, hoje a gente tem juizado especial criminal, acho que deve ter mais uma ou duas aulas de matéria, e depois a gente tenta ver se já consegue fazer uma ou duas aulas de revisão para as provas, para ver se vamos conseguindo, se a gente consegue abarcar o máximo de matérias possíveis para que consigam um êxito maior na prova. Tá bom? Mas então, iniciando o juizado especial criminal, somente a gente tem que saber que o juizado especial criminal, ele foi criado para imprimir maior celeridade e informalidade à prestação jurisdicional, em relação aos crimes de menor gravidade, evitando a ocorrência de prescrição. Isso por quê? Porque os crimes que têm pena menos grave, eles, segundo a tabela do artigo 109 do Código Penal, que é onde a gente vê, enquanto prescreve os crimes, os crimes vão prescrevendo de forma mais rápida, né? Hoje a gente tem o crime, o menor lapso de prescrição, o menor tempo de prescrição em 3 anos, né? E indo até 20 anos, mas um crime que tem pena baixa, né? Uma pena menor, que pode prescrever em 3, 4 anos, parece que é difícil de ocorrer a prescrição, mas tendo em vista, infelizmente, às vezes, a morosidade da justiça, né? A série de atos que se tem que fazer no processo, uma série de nulidades que podem ser arguídas, e o processo ter, acabar, em vez de ir para frente e acabar voltando, né? Acabar ocorrendo a prescrição, né? A gente tem que ter em mente também que os maiores, os menores de 21 anos e os maiores de 70 anos têm a sua prescrição reduzida à metade, né? Então, uma prescrição de um ano e meio, de 3 anos, acaba caindo para um ano e meio, de 4 cai para 2, né? Então, a gente acaba tendo, infelizmente, um pouco mais de prescrição nesses crimes de pena um pouco mais baixa, assim, né? Então, o Juizado Especial Criminal, ele foi criado justamente pensando nessa morosidade, às vezes, da justiça, né? Nesse excesso de formalidades que, muitas vezes, o procedimento comum ele tem, e aí ele procura, muitas vezes, desburocratizar e ser um pouco mais informal, justamente para conseguir ganhar, com isso, uma celeridade maior no rito, né? No procedimento, no tramitar do processo, e aí, sim, a gente procura, com isso, evitar a prescrição, tá bom? Então, o que vocês têm que ter em mente, logo no começo, né? É que, realmente, esse Juizado Especial foi criado para crimes menos graves, e com relação a esses crimes menos graves, por ter pena menor, e em relação a essas penas, quando a gente joga na tabela do artigo 109 do Código Penal, o prazo prescricional C também é pequeno, a gente, o legislador criou esse rito procedimental, né? Esse rito para que a gente evite, ao máximo, essa pena, né? É um rito que procura imprimir uma maior rapidez no processo, né? No julgamento, para que, justamente, não ocorra esse tipo de problema, tá bom? Então, seguindo, né? A gente sempre que vai falar de um instituto, né? Agora, aqui, mais falando para... Quem vai prestar concurso, né? Sempre que possível, procurem colocar o enfoque dele, no enfoque do tema, no... Na Constituição, né? Sempre que conseguir encaixar, né? Citar o instituto, o tema que vocês estão abordando, sempre que conseguirem colocar a Constituição Federal, né? Porque é a lei maior, né? Então, citem a Constituição, né? Isso, para quem vai prestar concurso, para quem vai prestar a prova da OAB, né? Às vezes, nas questões lá. Procura sempre ver se não tem uma abordagem constitucional da matéria. E aí, caso tenha essa abordagem, procurar citar, porque, certamente, vai trazer pontos para vocês, tá bom? Então, a previsão constitucional do artigo 98, inciso 1, da Constituição Federal, que traz essa menção ao Juizado Especial Criminal. Então, o que que traz o artigo 98, inciso 1 da Constituição? Os Estados criarão Juizados Especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Pois bem, então, aqui a gente, como a gente trata de processo penal, a gente não vai abordar o Juizado Especial Cível, né? O Juizado Especial Cível, provavelmente, vocês tenham na matéria de processo civil ou em alguma outra matéria de legislação especial, mas aqui comigo a gente só vai abordar a temática do Juizado Especial Criminal, né? Então, tudo aquilo que disser respeito ao Juizado Especial Cível, a gente não vai abordar. O Juizado Especial Criminal, ele, como a gente viu aqui, ele foi criado para os crimes de menor potencial ofensivo. Logo mais, a gente vai ver o que se considera crime de menor potencial ofensivo. E, como a gente está vendo aqui, mediante procedimento oral e sumaríssimo, né? Quer dizer que a oralidade, ela demanda, ou pelo menos em tese, ela demanda uma burocracia menor, né? Ela demanda menos tempo para se concretizar. E, com isso, como a gente tem em mente que o Juizado é algo que procura uma maior celeridade, uma maior rapidez na prestação jurisdicional, a gente objetiva, então, essa oralidade, essa informalidade, que são requisitos, que são preceitos do Juizado Especial Criminal, tá bom? E os Estados devem criar, né? A lei é federal, né? A lei que cria o Juizado, ela é federal, mas a organização do Juizado, ela compete à Justiça Estadual, né? Então, cada Estado vai, de acordo com as suas necessidades, ele vai criando os seus juizados, tá bom? E, aqui a gente vai ver o que significa a transação, né? Em especial, a transação penal. E os julgamentos compostos por turmas recursais, né? O julgamento das matérias do Juizado Especial Criminal, eles não vão para o Tribunal de Justiça, né? Para serem julgados por desembargadores. Os recursos das decisões dos juízes, dos Juizados Especiales Criminais, eles vão para as turmas recursais, que são compostas, né? Que são integradas por juízes de primeiro grau, que são vinculados, né? Que são destinados a essas turmas recursais. Mas eles não são desembargadores, né? Geralmente, quando a gente pensa em recurso, em análise de recurso, a gente pensa ou desembargador, no caso dos tribunais de justiça, né? Tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, ou a gente pensa em ministros, né? No caso de tribunais superiores, né? No caso de Supremo Tribunal Federal, no caso de Superior Tribunal de Justiça, né? Nesse caso, não. Nesse caso, no Juizado Especial, os recursos, eles são julgados pelas turmas recursais que são compostas por juízes de primeiro grau, tá bom? Então, vamos continuando aqui. A Lei 9.099, né? Então, tratando de... Quais são as ferramentas legislativas, né? Que tratam do tema que a gente vai abordar. A Lei 9.099 regula o Juizado Especial Criminal no âmbito da justiça comum estadual. A Lei 9.099 é a que a gente vai tratar de forma mais pormenorizada. Porque o... O Juizado Especial Federal, a gente acaba não tendo tanto contato assim, são matérias mais restritas, especialmente no Juizado Especial Criminal, né? Então, a gente acaba tratando mais do Juizado Especial da Lei 9.099. Mas, em relação no âmbito federal, né? O Juizado Especial Criminal no âmbito da justiça federal, a lei que regula esse juizado é a Lei 10.259 de 2001, tá bom? A gente vai ver que depois dessa lei, ela trouxe um conceito de infração penal de menor potencial ofensivo que acabou sendo absorvido, né? Sendo depois modificada a Lei 9.099 para adotar o critério que foi trazido pela Lei 10.259 de 2001, tá bom? Então, competência do Juizado Especial. Para quem ainda está chegando agora, ou para quem ainda não tem muita prática na área, a gente tem o costume de chamar o Juizado Especial Criminal de G-Crim, né? Então, quando eu falar G-Crim, é o Juizado Especial Criminal, tá bom? Então, a competência do G-Crim é para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo. Na justiça comum, para a gente fazer um paralelo, a execução, ela se dá na vara de execuções criminais, né? Em regra, as execuções das ações de conhecimento da justiça comum, ela se dá na vara de execuções criminais. No G-Crim, em regra, a execução da pena que é imposta pelo juiz se dá no âmbito do próprio Juizado Especial Criminal. Então, o Juizado Especial Criminal, ele abarca essas três competências, a de conciliar, a de julgar e a de executar a pena imposta do julgamento, tá bom? Então, a infração potencial, e o que seria, então, a infração penal de menor potencial ofensivo? Infração penal de menor potencial ofensivo são aquelas, são as contravenções penais, previstas na lei das contravenções penais, e os crimes em que a lei incumine pena máxima não superior a dois anos. Então, nessa competência do Juizado Especial Criminal, a gente tem as contravenções penais, as contravenções penais, as mais comuns do dia a dia, são as vias de fato, são o jogo de azar, muitas vezes, o jogo do bicho que acaba caindo nesse jogo de azar, alguns outros jogos que a gente vê é na prática, aquela de, tinha, era mais comum, hoje em dia, não vejo tanto assim, de máquina caça-níquel, né, que a gente vê também no dia a dia, importunação da, importunação ao pudor, a perturbação da tranquilidade, né, muitas vezes, aquela pessoa que vai dar uma festa na sua casa e acaba estendendo essa festa depois de um horário razoável, né, geralmente depois das 22 horas, coloca um som excessivamente alto, né, mais do que necessário para que ela consiga escutar, né, e aí, o vizinho acaba chamando a polícia e aí, essa pessoa, né, conforme a altura do som, né, ela vai responder pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, né, e essa contravenção penal, ela é, ela é julgada pelo Juizado Especial Criminal justamente por ser contravenção penal. E, os crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, né, de menor gravidade, são aqueles que têm pena máxima não superior a dois anos. O que quer dizer pena máxima não superior a dois anos? Dois anos entra no Juizado Especial Criminal. Dois anos e um dia, né, já não entra no Juizado Especial Criminal. Então, quando a gente vai no preceito secundário, né, o preceito secundário é aquele que, que a gente, a gente vê, né, o preceito primário, que seria o tipo penal mesmo, né, que seria onde a gente, a gente tem a descrição da conduta criminosa, né, por exemplo, no crime de homicídio, matar alguém, né, esse é o preceito primário, né, e o preceito secundário é onde está disposta a pena combinada para que, para no preceito primário, né, no tipo penal. Então, o preceito secundário, geralmente, o legislador coloca a pena de dois anos a seis anos, de quinze dias a seis meses, de seis meses a dois anos. Então, para a gente saber se o crime entra na competência do Juizado Especial Criminal, a gente tem que ir no preceito secundário, né, onde está previsto a pena do crime, né, e aí a gente vê se a pena máxima, né, porque o legislador coloca uma pena mínima e uma pena máxima, justamente para o juiz, de acordo com a docimetria da pena, para quando ele for fazer a docimetria da pena, ele vê qual seria a pena mais adequada ao caso concreto, né, a essa conduta. Então, o juiz, para poder avaliar melhor, o legislador coloca uma pena máxima e uma pena mínima. Para a gente saber qual é a competência do Juizado Especial Criminal, a gente vai na pena máxima, tá bom? Então, a gente vai na pena máxima e vê, a pena máxima é dois anos ou menos, se for dois anos ou menos, o crime é de competência do Juizado Especial Criminal. se a pena máxima for de dois anos e um dia, na verdade, é de ano em ano, né, ou a partir de um ano é de ano em ano, mas, dois anos e alguma coisinha, dois anos, qualquer fração que tiver, não é mais o Juizado Especial. Três, quatro, cinco, vai para aí, vai a gente ver se vai para justiça, para o rito sumário ou para o comum, mas, para o Juizado Especial Criminal é que não vai, tá bom? Então, a gente sempre tem que ficar, sempre tem que observar para ver se a infração é do Juizado Especial Criminal ou não, se a pena máxima supera dois anos. Superou dois anos, não é do Juizado Especial Criminal. Dois anos ou menos, a gente vai aplicar o rito do G-Crim. Os crimes, então, mais comuns que a gente vê no G-Crim, já falei das contravenções, os crimes mais comuns que a gente vê no G-Crim é, basicamente, ameaça, lesão corporal de natureza leve, a lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima, elas não são da competência do Juizado Especial Criminal, tá bom? Mas a lesão corporal de natureza leve, essa sim, é de competência do Juizado Especial Criminal. Além disso, os crimes de desacato, de desobediência, esses também são de competência do Juizado Especial Criminal. Lembrando, só que, se a lesão corporal leve e a ameaça forem praticadas no âmbito da violência doméstica, aí o processo não vai para o Juizado Especial Criminal, ele vai para a Justiça Comum conforme disposição, vai para a Justiça Comum, conforme disposição da lei Maria da Penha, a lei 11.340 de 2006, tá bom? Então, sempre com essa ressalva, sempre com essa observação, ameaça e lesão corporal leve, competência do Juizado Especial Criminal. Mas, se a ameaça, se a lesão corporal for, inclusive, se há vias de fato também, que é comum, infelizmente, ocorrer vias de fato, que é uma contravenção penal, no âmbito da violência doméstica. O caso envolvendo violência doméstica, aí a competência não é do Juizado Especial Criminal, a competência é da Justiça Comum, tá bom? Eu sempre tenho essa observação em mente, pessoal. Seguindo, então, há duas hipóteses que ensejarão mudança de competência em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo. Ou seja, pode ocorrer do processo começar no Juizado Especial Criminal por causa porque a pena de dois, a pena da contravenção ou da contravenção, todas as contravenções na verdade são do Juizado Especial Criminal. Só os crimes que têm pena máxima inferior a dois anos também são de competência do Juizado Especial Criminal. Mas as contravenções, todas as contravenções, todas as contravenções penais são de competência do Juizado Especial Criminal, tá bom? o limite de dois anos se aplicam aos crimes, tá bom? Então, retomando aqui, há duas hipóteses que ensejarão mudança de competência em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, isso daqui ocorre quando o processo tem início no Juizado Especial Criminal, mas aí, por uma circunstância, o processo vai para a justiça comum e aí ele vai seguir o rito sumário e essas duas causas que a gente vai ver agora. Primeira causa, quando o acusado não é encontrado para a citação pessoal, pois no Juizado Especial Criminal a gente não admite a citação por edital, no GCRIM, não se admite a citação por edital. Nesse caso, será feito o encaminhamento ao juízo comum onde deverá seguir o rito sumário. Tá bom? Então, não havendo possibilidade do oficial de justiça encontrar o acusado para a citação pessoal, o processo vai para o Juizado Especial Criminal. Por quê? Vai para a justiça comum e vai seguir depois conforme a gente vai ver o rito sumário. Por quê? Porque a lei do Juizado, a lei 9099 barra 95, ela não admite que o acusado no Juizado Especial seja citado por meio de edital, ou seja, aquela citação que a gente já analisou anteriormente, que o oficial de justiça não encontra a pessoa na casa dela, o Ministério Público faz pesquisa, também não encontra outro endereço da pessoa, e aí vai o juiz e determina que se publique o nome da pessoa, o processo, as principais características em relação a esse procedimento que a pessoa está respondendo no diário oficial e também no átrio do fórum, para que essa pessoa possa saber em tese, pelo menos, que ela está sendo processada. Então, o que é importante a gente saber aqui, nessa primeira causa, que não sendo a pessoa encontrada pelo oficial de justiça para ser citada pessoalmente, aquela que o oficial de justiça vai até a casa da pessoa, encontra a pessoa e entrega o mandado de citação para a pessoa, para aquele que está sendo acusado de praticar uma infração penal. Não ocorrendo isso, no oficial de justiça não podendo citar pessoalmente o acusado, a citação será feita por meio de edital, a citação terá que ser feita por meio de edital, e aí, como o juizado não admite a citação por edital, o processo vai ser encaminhado para a justiça comum, tá bom? E seguir o rito sumário, como a gente está vendo aqui. Ou também, quando a complexidade ou as circunstâncias impossibilitem a adoção do rito sumaríssimo. Por exemplo, a gente tem aqui, no caso de muitos autores, causa da investigação mais meticulosa. Então, por exemplo, da complexidade, das circunstâncias, um processo onde existem muitos autores, muitos acusados, esse processo vai demandar um maior aparato do poder judiciário. Então, nesses casos, como o juizado especial, ele foi criado para situações mais simples, tanto que esses crimes que ele julga são crimes mais simples. Lógico que, uma vez ou outra, aparece um crime de ameaça, um crime de lesão corporal, mais complicado, mais complexo. Mas, assim, em regra, os processos que demandam essa causa de ser encaminhados para a justiça comum são realmente casos mais complexos, circunstâncias que acarretam uma investigação um pouco mais meticulosa. Por exemplo, você precisa quebrar o sigilo telefônico de alguém para você fazer uma oitiva, para você pegar, angariar provas. Então, assim, quando for necessário uma 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 formulação de provas, uma junção de provas um pouco mais meticulosa mesmo, então, nesses casos, aí, se encaminha o processo para a justiça comum. Já antecipo para vocês que isso raramente ocorre, viu? Pelo menos nos casos que eu atuei, nunca pedi para encaminhar os autos para a justiça comum com base nessa segunda causa, com base nessa complexidade ou circunstâncias que impossibilitam. Geralmente, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, mas a gente consegue manter o processo no juizado. Já com base na primeira causa, com base de você não encontrar o acusado para ser citado, e aí precisar ser feita uma citação por edital, esse caso, infelizmente, a gente consegue, acontece até com uma certa frequência, porque, às vezes, a pessoa comete um crime e some no mundo, por mais que, hoje, a gente tenha bastante ferramenta para encontrar as pessoas, o Ministério Público tem convênio com diversos órgãos para saber onde mora uma pessoa, qual é o estado, a CPF, a RG, saber alguns dados da pessoa que são importantes para o processo, mas, assim, às vezes, a pessoa consegue desaparecer no mundo e aí a gente não consegue encontrar mesmo e, nesses casos, a gente tem que pedir para que ela seja citada por edital, e aí, sendo citada por edital, o processo não fica no juizado especial, tá bom? Só para ter uma visão mais prática, como eu sempre procuro trazer para vocês, a primeira causa tem uma certa frequência, a segunda causa dificílima, assim, de ocorrer, até difícil de dar exemplo, porque, realmente, eu nunca peguei uma causa, assim, tão complexa, então, uma circunstância que impossibilite o processo de ficar no juizado especial, tá bom? Seguindo, então, na análise da pena máxima fixada ao delito, deverão ser computados as causas de aumento e de diminuição de pena, as quais, caso sejam variáveis, na primeira deve-se levar em conta o maior aumento e, na segunda, a menor diminuição. O que a gente quer dizer com isso daqui? Eu falei para vocês que, para o crime ficar no juizado especial criminal, a pena máxima dele deve ser de dois anos, né? Dois anos ou inferior a dois anos. quando a gente se depara com alguma causa de diminuição de pena ou, só que, muitas vezes, a gente se depara com algumas causas de diminuição de pena ou causas de aumento de pena, né? Por exemplo, a tentativa, né? Uma causa de diminuição de pena, o Código de Trânsito brasileiro, ele prevê algumas causas de aumento de pena, por exemplo, quando a pessoa não é habilitada para dirigir, quando ela pratica o crime sob a faixa de pedestres, né? Então, nesses casos que o, as circunstâncias do crime, o autor do crime, ele pratica o crime e incide alguma causa de aumento ou alguma causa de diminuição de pena, a gente deve aplicar essa causa de aumento ou de diminuição de pena no tipo na pena máxima para ver se essa pena máxima ela supera os dois anos ou se no caso de uma pena que supera os dois anos mais com a incidência de uma causa de diminuição, ela fica abaixo desses dois anos. Vou dar um exemplo para vocês, um crime, por exemplo, pegar um crime que tem uma pena, por exemplo, de dois anos, que em tese ele faria jus ao processo ficar no Juizado Especial Criminal. Mas esse crime foi cometido com uma causa de aumento de pena e essa causa de aumento de pena é fixa, ou seja, o aplicador de direito quando visualizar essa causa de aumento de pena deve aumentar a pena de um terço. Então, se a causa for fixa não há nenhum problema. Aumentou de um terço, o crime tinha a pena de dois anos, vai superar esses dois anos, esses dois anos, vai dar, acredito, a gente do direito é meio ruim de conta, mas daria por volta de dois anos e oito meses de pena e aí dois anos e oito meses de pena não faz jus ao Juizado. Mas vamos supor que essa causa de aumento de pena ela seja variável. Por exemplo, o legislador coloca caso ocorra essa causa de aumento, o aplicador do direito pode aumentar de um terço até dois terços. no caso na hipótese de causa de aumento de pena, a gente deve, para pegar a pena máxima, a gente deve pegar o aumento que mais aumente a pena, porque se a gente pegar o aumento que menos aumente a pena, a gente não vai ter a pena máxima. Se a gente pegar um crime para facilitar aqui as contas, um crime de três anos, se a gente pegar de um terço a dois terços, a gente aumenta de um terço a pena máxima daria quatro anos, de dois terços a pena máxima daria cinco anos. Então, se a gente pegar o menor índice, a gente não vai ter a pena máxima. e a lei do 9.099 fala, para aplicação tem que ser pena máxima de dois anos. Então, para que a gente consiga pegar a pena máxima numa causa de aumento de pena com patamar variável, com patamar mínimo e máximo, a gente deve pegar a pena máxima da causa de aumento de pena. É isso que a gente tem aqui no slide. Já, se a causa for de diminuição de pena, por exemplo, uma tentativa que também reduz a pena de um terço a dois terços, se o crime tiver pena de quatro anos, por exemplo, quatro anos, não entraria no juizado. Então, para a causa de diminuição de pena, o raciocínio é inverso. Se a gente pegar um terço de quatro anos, a diminuição de um terço de quatro anos dá uma pena superior a dois anos. Se a gente pegar a diminuição de dois terços, aí a pena dá uma pena inferior a dois anos. Mas, nesse caso, como a lei do Juizado Especial Criminal fala que a gente tem que trabalhar com a pena máxima, no caso de causa de diminuição de pena, a gente deve pegar a menor fração, porque pegando a menor fração, ou seja, um terço, a gente vai ter a pena máxima. Se a gente pegar dois terços, a gente não vai ter a pena máxima. Vocês entenderam? porque aí como o critério é variável essa diminuição, a pena máxima se daria com o menor aumento e não com o maior aumento. Tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com essa, para ver se incide no crime que a gente está, que em tese pode fazer parte do Juizado Especial Criminal, mas com uma causa de aumento de pena, por exemplo, pode fazer superar essa pena de dois anos. E da mesma forma, um crime que às vezes não estaria abarcado pelo Juizado Especial Criminal, mas com a aplicação do redutor da causa de diminuição de pena, essa infração poderia entrar na competência do Juizado Especial Criminal. Tá bom? Então, sempre a gente tem que ter em mente isso e lembrando sempre que se a causa de aumento for variável, se a causa de aumento for variável, a gente deve pegar primeiro a causa que mais aumente. Se a causa de diminuição for variável, aí a gente deve pegar a causa de que, a fração que menos diminua. Tá bom? Então, seguindo aqui no Juizado Especial Criminal, a gente vai ver quais são os princípios, que informam o Juizado Especial Criminal, que norteiam o Juizado Especial Criminal. O primeiro princípio que norteia o Juizado Especial Criminal é o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, a gente tem aqui que deve ser, deve-se dar preferência à palavra falada sobre a escrita. Os atos processuais devem ser realizados preferencialmente de forma oral, sendo os essenciais reduzidos a termo. e aí o Juizado traz algumas passagens que ilustram esse princípio da oralidade, mas eu trouxe uma delas para vocês, que, por exemplo, a denúncia no Juizado Especial Criminal pode ser feita oralmente. É lógico que, por ser um ato essencial do processo, a denúncia é aquilo que vai nortear todo o processo, toda a prova, toda a defesa vai ser feita em cima da inicial acusatória, em cima da denúncia ou em cima da queixa crime. Então, falei queixa crime aqui, lembrei também que crimes muito comuns no Juizado Especial Criminal são os crimes de injúria, de calúnia e difamação também, que, em regra, são tem início com a queixa crime, tá bom? Só como eu falei queixa crime, eu lembrei que também no Juizado Especial Criminal é muito comum esses crimes de injúria, calúnia e difamação. Mas, retornando aqui ao princípio da oralidade, a gente vê que a denúncia ou a queixa crime, elas podem ser feitas de forma oral, só que, se for feita de forma oral, ela deve ser reduzida a termo, ou seja, ela deve ser transcrita para o papel. E como que ocorre isso? Por exemplo, a gente vai ver que, numa audiência, o Juizado Especial Criminal tem uma fase de audiência preliminar, que se oferece o benefício da transação penal, o benefício da composição civil dos danos, que a gente vai analisar ainda hoje. mas, caso o autor do crime não aceite o benefício da transação penal, o promotor de justiça, ele pode oferecer a denúncia nessa audiência. nesse mesmo termo, ele já, nessa mesma audiência, ele já pede a palavra para o juiz e já começa a oferecer denúncia, já faz a denúncia no termo, como a gente costuma dizer, a gente já usou essa expressão antes, no termo quer dizer na ata, que tem a na ata de audiência, que constam os principais acontecimentos da audiência e nessa ata de audiência vai ter, vai constar a denúncia, o promotor vai ditar a denúncia e o escrevente, geralmente o escrevente do juiz vai digitando a denúncia para o promotor. Tá bom? Mas, também, trazendo um pouco mais de prática para vocês, isso não é tão comum assim, a gente não vê tanto na prática o que ocorre quando o promotor quando o acusado, quando o autor dos fatos não aceita a proposta de transação penal, o promotor tem vista dos autos e oferece a denúncia por escrito, a não ser que a prescrição esteja próxima e a gente pode tentar antecipar um pouco alguns atos para que não ocorra a prescrição, mas, no geral, o promotor vai oferecer a denúncia por escrito que vai perdurar durante o processo todo, então, geralmente, fica um pouco melhor a denúncia por escrito e aí é mais fácil da gente analisar todas as circunstâncias, o promotor faz também com um pouco mais de calma, mas, um dos princípios do Juizado Especial Criminal é o princípio da oralidade, então, sempre que se puder fazer os atos orais, eles serão feitos e os que são mais importantes eles serão reduzidos a termo, tá bom? Isso que quer dizer o princípio da oralidade, que é um princípio norteador do Juizado Especial Criminal. Outro, o segundo princípio do Juizado Especial Criminal é o princípio da simplicidade, visa reduzir a quantidade de materiais que são juntados nos autos sem que isso interfira na prestação jurisdicional, então, o Juizado Especial Criminal como trata de infrações de menor potencial ofensivo, ele pode se valer dessa simplicidade para que não se tenha tanto, os processos são digitais, mas que não fique congestionado de documento, de papel, de ofício, de requisição, então, esse princípio da simplicidade visa justamente isso, dar uma enxugada um pouco no processo para que as coisas fluam de forma mais rápida, de forma mais célebre, de forma mais simples mesmo, e o exemplo que a gente tem aqui é a lavratura de termos circunstanciados ao invés de inquérito policial, ao invés de inquérito policial, então, quando uma pessoa pratica um crime de menor potencial ofensivo, não vai ser, o delegado de polícia não vai instaurar um inquérito policial, ele vai lavrar um termo circunstanciado, o termo circunstanciado em relação ao inquérito policial, ele é mais simples, por exemplo, o termo circunstanciado, ele não tem o relatório final da autoridade policial, do delegado de polícia, o inquérito policial, não, o inquérito policial, ele, 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 esse relatório final, ele faz parte, né, do inquérito policial, então, o delegado de polícia, quando ele encerra as investigações no inquérito policial, ele faz o seu relatório final, que trata das principais ocorrências que se deram durante a investigação, né, um apanhado, né, um resumo de tudo que foi feito durante o inquérito policial, já o termo circunstanciado por objetivar uma simplicidade, né, uma coisa, algo mais séria, ele dispensa, né, o delegado de fazer esse inquérito, esse relatório final, tá bom? Isso pra demonstrar realmente que as coisas fluam de uma forma mais rápida, de uma forma menos burocrática, né, então, o terceiro princípio que rege o juizado especial criminal, a gente tem, então, o princípio da informalidade, o que que diz, então, o princípio da informalidade? O princípio da informalidade objetiva a não adoção de rigorismo formal do processo, desde que a finalidade do ato seja alcançada, fazer-se no princípio da instrumentalidade das formas. Então, esse princípio da informalidade, ele também, ele visa desburocratizar, né, o sistema, né, os atos processuais, né, a gente tem uma, às vezes, uma burocracia excessiva para alguns atos, essa burocracia muitas vezes acaba sendo prejudicial porque acaba fazendo o processo demorar mais e também acaba gerando uma nulidade maior do, da, da sua não observação. Quer dizer, uma informalidade, uma, uma, uma exigência procedimental que não tem tanta razão de ser assim, tanta necessidade, né, que, não sendo observada, acaba por, às vezes, gerar uma nulidade e o processo tem que voltar para um, para um, para um ponto, é lá, lá no começo do processo e aí, é, às vezes, acaba até dando a prescrição porque, às vezes, você tem que voltar tanto que o processo acaba, né, acaba dando o lapso prescricional, mas, esse, esse princípio da informalidade prevê justamente isso, né, que, caso, o, ou seja, possível a, a, não adoção de alguns, de alguns atos, é, alguns rigores formais, né, algumas, alguns atos, é, que não, não dizem tanto, mas que o legislador colocou lá como, sendo necessário a sua realização e aí, a, esse princípio da informalidade diz justamente isso, que, é, tenta desburocratizar, tenta, é, excluir essas, essas, essas burocracias, essas formalidades que, às vezes, a gente tem no, no direito que não, não, não levam a, 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 nenhum garantismo a mais ou a menos para o, para o acusado e acaba só, né, sendo objeto de nulidade e de, e de, de prescrição dos processos, né, e é justamente esse o exemplo que a gente tem aqui, né, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido o prejuízo, né, esse é um, é uma, é uma regra, né, do, do juizado especial, porque, para você, é, arguir uma nulidade, você tem que demonstrar qual foi o prejuízo que essa nulidade, a, a não observância de uma formalidade, é, trouxe para, para o seu cliente, ou trouxe para o Ministério Público, então, para você, é, demonstrar uma, uma, para você alegar uma nulidade, conseguir, é, êxito nessa arguição de nulidade, você tem que, realmente, demonstrar qual foi o prejuízo que a, que a pessoa, né, que o, ou que o, que a defesa, ou que a acusação teve pela não observância de uma, de uma determinada formalidade, tá bom? O caso não seja demonstrado, de fato, essa, essa, esse vício, né, se não seja, é, demonstrado que, de fato, essa, essa, essa ausência de, 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 de rigorismo formal, não tenha sido observada, o processo, ele segue, sem que ele tenha, sem que ele seja, seja declarado nulo, tá bom? Esse é o princípio da informalidade. Quarto princípio que norteia o, o juizado especial criminal, o princípio da economia processual, né, então, o princípio da economia processual, é aquele que, que prevê que deve-se optar sempre pelo caminho menos oneroso para as partes e para o Estado, né, então, sempre que tiver duas possibilidades, mas uma, é, for mais rápida, uma for mais, é, mais custosa para, ou para o Estado, ou para as partes, é, deve-se, é, obter, deve-se optar, pelo outro caminho, tá bom? Às vezes, uma, uma perícia que, que pode ajudar, mas não é fundamental para, para, para o deslinde da causa, né, para a solução da causa, então, se, se essa perícia for, é, é, prescindível, né, se ela for dispensável, aí, é, o juiz deve dispensá-la de fato, porque, justamente, com base no princípio da economia processual, né, então, é, na audiência de instrução e julgamento, né, um exemplo, na audiência de instrução e julgamento, o juiz poderá limitar, ou excluir provas que considerar excessiva, impertinente, ou protelatória, né, ou seja, a parte, ou o promotor, ou o advogado, arrola, uma testemunha que, às vezes, não tem, é, o que não presenciou os fatos, né, que a gente fala, de testemunha de antecedentes, né, o testemunha de antecedentes, é justamente aquela que, ela, aquela que não presenciou, o, os fatos que são, é, debatidos na causa, né, uma lesão corporal, uma ameaça, ela não presenciou nada dos, dos fatos, mas ela vem em juízo, pra falar que o réu tem boa fama, que o réu é um bom filho, que o réu é, é trabalhador, que o réu é um bom pai, ela vem pra dizer, né, como, sobre os antecedentes, né, sobre a boa, a boa conduta do réu fora do processo, né, que não está relacionada ao fato. Essas testemunhas, muitas vezes, elas não ajudam em nada, né, porque, o, 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 muitas vezes, esses antecedentes, a gente já tem a folha de antecedentes, já tem a certidão criminal, pra mostrar que o acusado não tem nenhuma mácula, fora do, fora desse caso, que ele praticou. Então, essas testemunhas de antecedentes, muitas vezes, elas são dispensáveis, elas são excessivas, por ora até impertinentes, ou pode ser até, inclusive, protelatórias, por exemplo, o, 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 o advogado, ele insiste em ouvir uma testemunha de antecedente, que ela deve, essa testemunha deve ser ouvida por precatória, ou seja, uma, uma carta precatória, até ir e voltar, ela demora, pelo menos, alguns meses, né, e aí acaba, é, prolongando o processo de forma demasiada, de forma, é, sem, sem nenhuma necessidade da, da, do processo, ter toda essa, essa demora. Então, justamente, essa, essa testemunha, esse tipo de testemunha, a gente, muitas vezes, dispensa, no, no, do processo, porque, de fato, dispensa, a dispensa oitiva, né, porque, de fato, ela não vai, é, produzir efeito algum no processo. então, o, o juiz, ele pode, né, no caso do advogado que arrolou, uma testemunha de antecedentes para, para, ser ouvida, o juiz pode perguntar, se, para o advogado, se essa testemunha é de antecedentes, ou se essa testemunha é presencial, e aí, se o advogado falar que essa testemunha é de antecedentes, o juiz, com base no princípio da economia processual, pode indeferir a oitiva dessa testemunha, e já passar para a fase de julgamento da causa, né, tá bom? Então, essa, isso que quer dizer o princípio da economia processual, é, o princípio da celeridade processual, o princípio da celeridade processual, é aquele princípio que o objetivo é efetivar a prestação judicial no menor tempo possível, esse princípio já é um princípio também conchonal, né, previsto no artigo quinto, da, da constituição, que diz que o, o, a prestação jurisdicional, ela deve ser feita, deve ser dada, é, no menor tempo possível, né, uma, uma, uma justiça que tarda, né, é uma justiça que falha, né, a gente tem o ditado, né, que a justiça tarda, mas não falha, mas na verdade, a justiça que ela, que tarda, a justiça que, que é, é, é morosa, a justiça que é lenta, ela tá falhando na sua prestação jurisdicional, né, muitas vezes, as partes, né, ou uma das partes, elas depositam uma expectativa, uma esperança muito grande, é, numa determinada demanda, numa determinada lead, numa determinada ação, e o, quanto mais tempo passa, mais tempo a pessoa fica dependente dessa demanda, né, às vezes, é uma, uma, um precatório, por exemplo, né, precatório demora, demora anos pra, 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 pra conseguir, pra pessoa conseguir essa, essa, esse, esse valor que ela quer, né, é uma, uma ação de, uma ação de indenização, indenização, por exemplo, né, indo pro, um campo, um pouco pro campo civil, mas uma ação de indenização, né, às vezes, você tem a indenização, você entra com a ação de indenização, você ganha a ação de indenização, aí a parte recorre pro tribunal, aí fica mais alguns anos pro tribunal decidir, aí quando você consegue, aí quando o tribunal decide, às vezes a pessoa consegue ir pro Supremo Tribunal Federal, consegue ir pro, é superior tribunal de justiça, é, o, 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 aí, são mais alguns anos, aí quando o tribunal decide, aí precisa executar, essa, essa, essa sentença, nessa execução, aí você não consegue encontrar a bem da pessoa, a pessoa consegue, ou, né, a pessoa tinha bens, mas nesse, nesse tempo todo que já foi a ação, já perdeu os bens, ou já conseguiu passar os bens pra, laranja, pra terceiros, então assim, uma justiça que falha, é uma justiça que, uma justiça que tarda, é uma justiça que falha, né, no, no campo penal, né, aquele que sofreu, né, uma, um crime, é a vítima, ela deposita, né, na justiça, uma, né, às vezes a, a, a condenação não vai trazer, uma, a pessoa de volta, não vai conseguir recuperar um bem que foi, é, subtraído, não vai conseguir, é, trazer algum, prejuízo que ela teve, mas, pelo menos, traz algum conforto pra pessoa de que a justiça foi feita, né, de que aquela pessoa foi condenada, então, quanto mais demora, às vezes a pessoa morre e não vê essa justiça ser, ser feita, então, é uma justiça que falha, né, então, por isso que, sempre, sempre que possível, a gente tem que ter em mente, né, a gente que vai, é que trabalha na prática, né, juiz, promotor, advogado, tem que ter em mente, essas, não só a juiz, advogado e promotor, mas, os escreventes, né, que são responsáveis pela condução do processo também, né, no cartório, a gente tem que ter em mente esse princípio da celeridade, né, porque, muitas vezes, aquela ação é a ação da vida da pessoa, né, uma ação que a pessoa deposita muitas esperanças, então, a gente tem que sempre que ter em mente, na, quando estiver, quando a gente estiver na prática, vocês ainda estão se graduando, mas, quando estiverem na prática, sempre tenham em mente essa, essa, esse princípio da, da celeridade processual, porque, o, né, não sei se alguém aqui já tem algum processo em andamento, como, como vítima, como autor, como, mas, assim, né, vocês veem, né, quem tem, vê que, nossa, coloca uma esperança, uma expectativa muito grande, para, para esse, para o resultado, né, então, quando a gente estiver na prática, seja como juiz, como promotor, como advogado, como escrevente, como oficial de justiça, é sempre tentar imprimir, é, uma maior efetividade, uma maior celeridade, para que, quem tenha essa, essa, essa prestação judicial para receber, receba o quanto antes, né, sempre tendo em mente que a justiça que tarda, é a justiça que falha, tá bom, mas, então, esse princípio da celeridade é justamente isso, né, a objetiva efetiva era a prestação judicial, né, a objetiva dar a prestação judicial, a sentença, né, no menor tempo possível, né, quanto, lógico, que sem atropelar os atos, né, porque o processo também, ele demora um certo, um certo período, às vezes, para ficar maduro, né, às vezes, precisa de uma, de uma juntada de documentos, um, ser feito um laudo pericial, né, então, assim, é lógico que a gente não está falando aqui para se atropelar as coisas e, e, dar a prestação judicial a qualquer custo, a qualquer preço, né, não, o processo tem uma série de atos que precisam ser observados, mas, sempre que possível, a gente tem que tentar imprimir uma, uma maior celeridade, uma maior efetividade ao, ao processo, tá bom, então, o princípio da celeridade processual é esse daí que a gente acabou de abordar. Quais são as finalidades do processo no Juizado Especial Criminal, né, a primeira finalidade é a busca da reparação dos danos sofridos pela vítima, né, procura resolver questões cíveis no processo criminal. A gente vai ver que no processo do Juizado Especial Criminal a gente consegue ver isso de uma forma muito mais clara, né, a gente tem o Instituto da Composição Civil dos Danos, por exemplo, que a gente consegue, né, tipo, que a gente consegue reparar um dano cível na seara criminal, né, às vezes a seara cível tem uma certa demora, né, às vezes uma certa, né, uma certa, um tempo que se precisa, às vezes excessivo, na seara criminal, muitas vezes a gente consegue, com essa composição civil, ou com uma transação penal, consegue reparar danos sofridos pela vítima, e aí ela deixa, às vezes até de procurar essa reparação no âmbito cível, porque já foi reparada no âmbito criminal, tá bom? e também outra finalidade do Juizado Especial Criminal é a aplicação de pena não privativa de liberdade, essa é uma característica bem acentuada da transação penal, que a gente vai ver aqui também, né, a aplicação da pena privativa de liberdade visa evitar o cárcere com a aplicação preferencialmente de pena restritiva de direito e multa, ou seja, o Juizado Especial busca a não aplicação da pena privativa de liberdade, né, que muitas vezes acaba gerando o encarceramento da pessoa, né, a pena, o Juizado Especial Criminal busca muitas vezes resolver a questão com a aplicação de uma pena restritiva de direito, né, ou seja, pena não privativa de liberdade, ou aplicação de pena de multa, né, então, a pena restritiva de direito pode ser uma alimentação de final de semana, pode ser uma prestação de serviços à comunidade, né, uma pena pecuniária, né, então, o Juizado Especial Criminal muitas vezes ele busca justamente isso, uma aplicação de uma pena não privativa de liberdade, né, buscando que a pessoa não seja encarcerada, às vezes, por uma prática de um crime menor, né, hoje, né, a gente tem as cadeias, infelizmente, superlotadas, né, não que a solução seja também a retirada das pessoas que precisam ficar lá, né, porque cometeram, de alguma forma, um fato grave que precisam ficar lá, mas, para casos de menor potencial, para crimes menos graves, aí, justifica esse objetivo, né, essa finalidade do legislador de não aplicação da pena privativa de liberdade, e sim uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa, tá bom? Essas, as duas finalidades, então, do Juizado Especial Criminal, é a a busca de soluções de reparação civis na seara criminal, né, no âmbito criminal do Juizado Especial, e também a aplicação de penas não privativas de liberdade. Agora, entrando um pouco mais no procedimento, né, do Juizado Especial, né, a gente tentar mentalizar, né, a forma do Juizado Especial, a forma processual, procedimental do Juizado Especial Criminal, né, a gente tem a primeira, a fase policial, né, como seria, então, a fase policial do Juizado Especial Criminal. Então, ao tomar conhecimento do cometimento da infração, a autoridade policial, né, o delegado, deverá lavrar termo circunstanciado e encaminhar imediatamente ao Juizado o termo, né, o termo circunstanciado juntamente com o autor e a vítima, bem como providenciar as requisições de exames periciais. Então, aqui, nessa primeira parte aqui da fase policial, quando o delegado de polícia, ele toma conhecimento de um fato criminoso, né, no, se o fato não é de menor potencial ofensivo, né, se o crime não é de menor potencial ofensivo, ele instaura inquérito policial. Já no, 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 no Juizado Especial, se o crime for de menor potencial ofensivo, ele, ao invés de instaurar inquérito policial, ele vai lavrar um termo circunstanciado, né, que a gente já viu aqui, que é alguma coisa, que é algo mais simples, menos formalidades, menos, menos papel, né, menos burocracia, menos, é, requisições, então ele lavra um termo circunstanciado e encaminha, é, o, 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 o legislador previu que ele encaminha imediatamente ao Juizado Especial, na prática, né, é, não, não, não se consegue encaminhar imediatamente esse termo circunstanciado na prática, muitas vezes ainda precisa ser feita uma diligência ou outra, precisa, é, a juntada de um laudo, é, precisa terminar algumas, algumas, alguns atos, né, administrativos, atos algum, por mais que não seja repleto de atos, de formalidades, mas existem também algumas formalidades para se, serem observadas, então, o, esse, esse encaminhamento imediato ao Juizado Especial, é, é uma, é uma previsão legislativa, mas que na prática, ela, é muito pouco ou praticamente nada utilizado, utilizada, tá bom? Então, o, o, o delegado de polícia, ele vai lavrar o termo circunstanciado, eventualmente, se não tiver mais nada para, para diligenciar, encaminhar o, o termo ao Juizado Especial, né, para análise, é, e juntamente com o termo, deveriam, é, seguir o, o autor e, e a vítima, né, ou, é, o autor e a vítima, eles deveriam, é, devem assumir um compromisso de comparecer no Juizado Especial quando forem chamados, né, é, como eu disse aqui, é, é uma previsão legislativa, mas de pouquíssimo, é, é, um crime que é praticado à noite, como que você vai encaminhar imediatamente, o, 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 não, um crime de minuto potencial ofensivo, que é praticado às três da manhã, como que você vai encaminhar às três da manhã, né, o, o processo pro, pro juizado, e vai lá, tá o promotor, o juiz, o escrevente, o advogado, né, às três da manhã no fórum, né, então, assim, o que, o que se, geralmente ocorre, o que geralmente ocorre na prática, é, o, o delegado de polícia, é, toma o, o comprometimento do autor do fato de comparecer no juizado assim que ele for chamado, tá bom? Então, esse, basicamente, na fase policial, o, o, o delegado de polícia, ele, ele, tomando conhecimento de uma, da prática de uma infração de menor potencial ofensivo, ele ouve o, o autor dos fatos, ele ouve a vítima, ele ouve, eventualmente, algumas testemunhas, ele requisita, é, laudos periciais, se for o caso, né, para um crime de lesão corporal leve, é necessário que se, que se verifique, né, que se junte, laudo pericial, né, e realize alguma diligência que ele entenda ser pertinente, né, e aí, encaminha os autos ao juizado especial. Outra coisa que, no juizado especial, na fase policial, não ocorre, é, não se imporá, é, prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se o autor da infração, assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, né, então, é, nesses crimes de, de menor potencial ofensivo, muito raro você ter alguém preso, porque, só se, a pessoa for reincidente, né, porque, assim, como o, o, o crime já é de menor potencial ofensivo, e existe essa previsão legal, de que não se imporá, não se, não se imporá prisão em flagrante, é, nem se exigirá fiança, se o autor da ação, se, assumir o compromisso de comparecer ao juizado, então, muitas vezes, é, quer dizer, quase todos os processos do juizado especial são de, de, acusados que se respondem ao processo solto, tá, é, os acusados, né, geralmente, eles assinam um termo de falar, eu assumo o compromisso de comparecer ao juizado, se não assumir, aí sim, ele corre o risco, mas sabendo que, se ele assumir, ele não vai ser preso, é, ainda que depois ele não, não, não cumpra esse compromisso, ele, pelo menos, no momento lá, ele assume, e o processo é encaminhado depois, quando tiver, é pronto para, para análise pelo, pelo Ministério Público, né, é, para o, é um processo encaminhado para o fórum, e as partes seguem via de regra em liberdade, tá bom? Seguindo, então, audiência preliminar, né, então, aqui a gente tem a primeira, a primeira, a mais importante aqui, e diferente, né, que a gente não teve, não tinha, em outros procedimentos, que é a audiência preliminar, então, a audiência preliminar, o que que seria, essa, essa audiência, o que seria feito nessa, nessa audiência preliminar? Pois bem, primeiro, tratar aqui do slide, depois a gente explica, é, não sendo o caso de, de arquivamento do feito, poderá ser designada, audiência preliminar, para o oferecimento de composição civil dos danos, e transação penal, é, caso não haja acordo, é, e o autor não aceite a transação penal, o Ministério Público, poderá oferecer denúncia oralmente, então, é, como a gente disse aqui, o, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de um crime, ele instaura termos circunstanciados, faz as apurações que ele, que ele entender necessárias, e encaminha os autos, ao fórum, para o Ministério Público analisar, pois bem, o Ministério Público pode, ao tomar conhecimento desse termo circunstanciado, entender que, bom, ainda, são necessários, algumas diligências, ou alguma diligência, para que, né, a gente, para a gente, é, formar o que, na prática, né, da doutrina, para formar a opinião delíquite, do, do órgão do Ministério Público, né, a opinião delíquite, o que que é? saber se é caso de denunciar, se é caso de arquivar, né, para que o Ministério Público forme sua convicção a respeito de se houve o crime, se não houve o crime, se é caso de oferecer denúncia, se é caso de oferecer arquivamento, então, para que o Ministério Público forme essa opinião delíquite, é necessário que a investigação já esteja concluída e não seja mais necessária nenhuma outra diligência, né, caso seja necessária essa diligência, o Ministério Público vai requisitar a realização dessa diligência pelo delegado de polícia, né, então, ele, o promotor pode, vindo o termo de sustentação, ele vai falar, ó, o requeiro seja ouvida fulano de tal, porque essa é uma testemunha presencial dos fatos e ela não foi ouvida e toda testemunha presencial é interessante que seja ouvida, né, porque ela pode dar alguma versão, alguma informação que não consta ainda no processo, né, então, o Ministério Público pode, né, é uma das opções que o Ministério Público, que o promotor tem, é de pedir para que sejam realizadas algumas diligências, ou, não sendo o caso, já tendo a investigação realmente completa, tendo a investigação realmente redonda, aí o Ministério Público vai analisar se é caso de oferecer denúncia, né, ou se é caso de pedir o arquivamento, se não tem justa causa, ou se existe alguma, alguma, a presença de alguma excludente de ilicitude, já de forma patente, né, de forma clara, é, o Ministério Público vai lá e pede o arquivamento e aí o processo é encerrado e esse caso, né, salvo se surgirem provas novas, né, como a gente já viu, esse caso fica, é, é extinto. Mas, se for o caso de oferecimento de denúncia, né, se for o caso, se tiver provada, é, a, a materialidade do crime e se tiver indício suficiente de autoria do autor do crime, o Ministério Público, é, em tese, ele poderia oferecer denúncia, né, mas, no Juizado Especial Criminal, é, o Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, ele pode pedir para que seja designada uma audiência preliminar, né, uma audiência prévia à audiência, porque seria uma audiência preliminar, porque seria uma audiência antes da audiência de instrução e julgamento, né, onde seria, de fato, analisadas, colhidas as provas, né, sobre o pálido contraditório, né, sobre o, com a presença do juiz de direito, né, e aí o, 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 o promotor, é, antes de oferecer denúncia, ele vai analisar se é, 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 é possível pedir, né, a designação dessa audiência preliminar para que seja oferecida a composição civil dos danos e também para que, ou para que seja oferecida a transação penal, tá bom? Então, então, no procedimento do Juizado Especial Criminal, é, o promotor, é, ao invés de, ah, bom, se não é caso de oferecer o arquivamento, é, se é caso, realmente, de oferecimento de denúncia, o promotor, antes de oferecer a denúncia, ele pode pedir essa audiência preliminar para, é, oferecimento de composição civil dos danos ou transação penal. É, 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 é importante, aqui, que a gente saiba que, para que o promotor de justiça peça essa audiência preliminar, não pode ser caso de arquivamento, tá, porque você vai impor alguma, alguma sanção, ou você vai impor alguma, é, alguma, é, alguma, é, aplicação de, 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 é, é, prejuízo patrimonial, a pessoa que vai, é, aceitar uma composição civil dos danos, né, por exemplo, a pessoa vai pagar alguma coisa para a vítima, né, então, se for caso de arquivamento, o promotor já deve arquivar de cara, né, já deve, já deve oferecer, já deve promover o arquivamento, né, ele só vai pedir a designação de audiência preliminar quando ele verificar que se não, se a pessoa não aceitar o benefício da transação penal ou não aceitar a composição civil dos danos, ele vai oferecer denúncia, tá, porque se, 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 se a pessoa não oferecer a transação, se a pessoa não aceitar, né, se o, se o autor dos fatos, né, se o autor do crime não aceitar a transação penal e não aceitar a composição civil, não dá para o promotor falar, ah, então vou, vou, vou arquivar, não, se você vai arquivar, você tem que arquivar antes, antes do oferecimento da denúncia, antes do oferecimento da transação penal ou da composição civil, só vai para a composição civil ou para a transação penal se o promotor verificar que existem provas da materialidade e indícios de autoria, tá bom? Então aí, nesse caso, o promotor pede o, o, a designação de audiência preliminar e a gente vai ver que existem alguns requisitos para, é, para, para ser oferecida a transação penal, para que o promotor peça essa, essa audiência preliminar, tá bom? Então, 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 mas antes de entrar na transação penal, a gente vai ver o que que seria, então, essa composição civil dos danos. Composição civil dos danos nada, nada mais é do que é a reparação dos danos à vítima decorrentes da infração. Poderá ocorrer tanto na audiência preliminar quanto, é, antes do início da audiência de instrução e julgamento, é, havendo composição civil, ela será homologada pelo, pelo, pelo juiz e terá eficácia de título executivo judicial. É, o acordo homologado implicará renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, vamos, é, de forma, é, mais, é, meticulosa, é, de forma mais detalhada, analisar tudo o que está aqui, é, descrito a respeito da composição civil dos danos. Então, composição civil dos danos é a, a reparação dos danos à vítima decorrentes da infração, é, ou seja, uma pessoa quando, é, uma pessoa agride a outra, né, é, a pessoa com, é, a pessoa tem que comprar remédio pra, da, da, da agressão, por exemplo, ela tem que, é, passa, passa num médico, paga uma consulta, compra remédio. A composição civil dos danos pode falar, bom, a vítima teve com essa, com essa, com essa, com essa agressão que ela sofreu, né, que, né, a pessoa está respondendo por lesão corporal leve. Então, a vítima teve 600 reais de despesas médicas, por exemplo. O promotor pede a, a, a designação de audiência preliminar, e o primeiro passo nessa audiência preliminar é a composição civil dos danos. A, 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 a vítima chega e fala, ó, eu tive 600 reais de prejuízo com essa, com esse, é, com esse crime que eu sofri. O, a, o, a, o promotor pergunta, bom, ou, pergunta pro autor do crime, você, você, você aceita pagar esses 600 reais pra, pra, pra vítima? Se o autor aceitar, ótimo. É, o processo, é, 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 a, a composição, então, né, é, o acordo entre as partes, e o processo vai ser extinto. Se o autor não aceitar, a gente passa pras próximas fases. Mas o autor do crime aceitando essa, essa proposta, essa composição, é, o processo vai ser extinto. Então, é, e essa, a gente fala muito na, na, na audiência preliminar, mas, por, se por algum motivo, né, ou se porque o, o, o autor nem compareceu na audiência preliminar, e aí já houve a, o oferecimento da denúncia, ou se porque, por algum motivo, o autor não tenha, é, aceitado a transação, a, a composição civil dos danos, na audiência de instrução e julgamento, antes do seu início, né, o, né, as partes estão sentadas na mesa, antes do, de se iniciar a audiência, né, com a objetiva de vítima, de testemunha, interrogatório do, do réu, é, é, é possível tentar um novo, um novo acordo entre as partes, né, o, né, o promotor, o juiz, perguntam, e aí, vocês não conseguem entrar em algum consenso, né, de pagar o valor que a vítima teve de prejuízo e tal, ah, o autor fala, não, bom, pensando melhor, eu, eu consigo e tal, eu faço em duas vezes, tudo bem, a vítima, não, pode ser em duas vezes, tá, pronto. Então, feito o acordo, o processo também vai ser extinto, né, vai ser, esse, esse, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e vai ser, o processo vai ser extinto e esse acordo, como é homologado pelo juiz, caso o, 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 o réu, né, não pague esse, 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 o que foi fixado no acordo, por exemplo, esses seiscentos reais que foi fixado no acordo, a vítima vai ter um título executivo judicial, ou seja, ela não precisa entrar com uma ação de conhecimento para ver se o autor deve ou não pagá-la, e aí, quanto que deve pagá-la, não, a vítima, como o juiz homologou esse acordo, a vítima não vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, ela já entra com uma ação de execução direto, tá, e aí, o, 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 só executa esse acordo, executa esses seiscentos reais no, no, no cível, tá bom? É, por isso que a gente diz que esse, esse acordo homologado pelo juiz vai ter eficácia de título executivo judicial, ou seja, basta a, a vítima, caso o autor não pague, a vítima entra com uma ação de execução, ela não precisa de processo de conhecimento, é, o, o acordo, né, que é feito, né, e homologado pelo juiz, ele implicará em renúncia ao direito de queixa ou de representação, no caso, por exemplo, de uma lesão corporal leve, a lesão corporal leve, ela exige que a vítima ofereça a representação contra o, o acusado, né, contra o autor do crime, é, se a vítima já fez essa, essa, essa representação, é, e, é, depois aceitou o, o acordo, esse, essa aceitação do acordo vai implicar numa renúncia de representação e é por isso que o processo vai ser extinto, né, é, como a vítima renuncia a representação e nesses casos, nesse caso de, de lesão corporal, a, o crime depende de representação, é, essa renúncia vai importar na, na extinção do processo, tá bom? é, é, caso a infração tenha sido praticada por mais de um autor, é, havendo composição apenas em relação a um, somente com relação a esse haverá renúncia, salvo se a reparação for integral, ou seja, essa primeira parte diz que, na hipótese de, da, no exemplo que a gente está aqui, na lesão corporal, se duas pessoas praticaram uma lesão corporal contra, é, a vítima, é, e, é designada audiência de composição e apenas uma delas, apenas um autor, né, foi o João e o José que praticaram a, 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 a lesão, é, só o José aceita o, o pagamento da, 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 da composição, né, do, da, da, pra, 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 pra encerrar o processo. Se, foi, 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 a vítima teve prejuízo de 600, se o José chega lá e fala, bom, eu pago 300 e fico livre do, do processo. Tá bom, ótimo, é, aí, essa, essa renúncia, a representação, só vai valer para o José, ou seja, o processo vai continuar contra o João, a não ser que o José chegue lá e fala, bom, é 600 reais seu prejuízo, toma aqui, 600 reais, acaba o processo. Aí, essa, essa renúncia vai se estender ao, ao João. Então, se for pago o prejuízo integral, aí, a renúncia se estende a, a todos que praticaram a infração. Se, é, é, não foi, se, se, se houve pagamento parcial daquilo que foi, daquilo que foi, é, ocasionado, né, que foi acarretado a vítima, aí, só a, só aquele que, é, foi beneficiado, né, que foi aquele que pagou, o, 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 aceitou o acordo, a composição, aí, esse sim vai ter o seu, o, vai ter o processo extinto, seguindo com relação ao, ao outro, ou outros autores do crime, tá bom? Já a segunda parte aqui, a gente vê que, caso haja mais de uma vítima, o acordo apenas acarretará a renúncia ao direito de queixa ou de representação, aquela que é aceitar. Por exemplo, em vez de terem dois réus, tem um réu só e duas vítimas, né, o José bateu em duas pessoas. Aí, vai para essa audiência de designação, de audiência preliminar, e aí, é, uma das vítimas aceita esse, a composição, né, eu falo, bom, eu tive 600 reais e, 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 você tá me dando 600 reais, tá ótimo, aceito aqui, a gente encerra o processo, mas a outra vítima fala, não, é, eu tive um prejuízo de 3 mil reais, o outro fala, não, 3 mil reais eu não vou pagar, eu acho que o prejuízo foi menor, não, é, então, se não quer 3 mil, eu também não aceito fazer o acordo, bom, não fazem o acordo. Com relação à vítima que aceitou o acordo, o processo é extinto. Com relação à vítima que não aceitou o acordo, aí, o processo segue, só com relação ao autor do crime e essa vítima que não aceitou o acordo, tá bom? Então, seguindo em frente, transação penal. É, trata-se, então, na transação penal, o instituto importante do, 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 do juizado especial criminal, trata-se de uma proposta de aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa feita pelo Ministério Público ao autor do fato, desde que não seja caso de arquivamento do feito. Ou seja, novamente, né, pra que a gente chegue nessa transação penal, né, pra que seja designada uma audiência preliminar, não pode, né, ser caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, nem se chega nessa audiência preliminar. Sendo caso de oferecimento de denúncia, aí, o, o, a gente vai ver que tem alguns requisitos que a lei prevê, pra que o autor seja agraciado com a transação penal, né, mas pra que o, pra que o, o autor, é, é, possa, possa receber a transação penal, né, ele, ele, ele não pode, o caso não, 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 não pode ser objeto de arquivamento, né, não pode ser caso de arquivamento. Então, é, nessa transação penal, o Ministério Público já propõe uma, uma aplicação de uma pena restritiva de direitos, não é uma pena privativa de liberdade, né, é por isso que a gente, a gente viu as finalidades lá atrás no slide passado, né, quais são as finalidades? A reparação da vítima e a aplicação de uma medida não privativa de liberdade, né, como o crime é leve, né, mas é menos grave, o legislador se contenta com, ou com a reparação do dano à vítima, ou com o autor, ele cumpre uma pena, mas não uma pena privativa de liberdade, ele se contenta com uma pena restritiva de direitos, né, uma pena de prestação de serviços à comunidade, né, uma pena de, 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 uma pena pecuniária, né, que paga uma cesta básica, por exemplo, né, que é o que a gente costuma ouvir, né, e aí, geralmente, esse dinheiro, né, na prática, esse dinheiro é voltado para instituições de caridade, né, tem algumas instituições de caridade que são cadastradas junto ao poder judiciário, e aí, tudo que se arrecada na, na, na prestação, na prestação pecuniária, né, nessa, esse, que seria a, a cesta básica, é destinado para uma instituição de caridade, e aí, é, essa instituição de caridade acaba tendo esse, esse, é, esse benefício, né, do, do, de receber esses valores, tá bom? Então, é, o que geralmente ocorre é isso, o, vem o processo, aí o, o autor dos fatos senta na audiência, o Ministério Público pergunta, é, se ele tem interesse na transação penal, a transação penal, por exemplo, ah, você tem interesse em prestar serviços à comunidade durante dois meses, é, uma hora por dia? Ah, tem interesse, bom, então, tá bom, foi feito esse acordo, é, é, pena restritiva de direito, né, prestação de serviços à comunidade é uma pena restritiva de direitos, é, você, então, você fica, é, prestando serviços à comunidade, é, uma hora por dia durante dois, três meses, e, é, é, prestou direitinho, cumpriu direitinho o que foi, é, previsto no acordo, ok, o processo é extinto, é, ou, é, ah, você paga, sei lá, três cestas básicas pra, pra tal entidade que é cadastrada no, 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 junto ao Poder Judiciário, ah, aceito, pago, pode ser em três vezes? Posso, dou uma cesta básica por mês, tá ótimo, pagou três cestas básicas por mês, aí, aí, o processo é extinto, é, isso daí não é um, um, uma, uma caridade que o, o Ministério Público faz, ou que o, o, o Judiciário faz, é, isso daí é um direito do, da pessoa, tá bom, é, o legislador previu isso, então, não adianta, não adianta a gente falar, ah, mas o promotor, ele, ó, ele deu, é, cometeu uma ameaça, e o promotor deu cesta básica, isso é, tá previsto na lei, né, o promotor, como a gente fala, é, como, como, como eu já disse pra vocês, o promotor é fiscal da lei, é, o promotor não pode fazer, é, nada a mais ou a menos que a lei fala, o promotor tem que cumprir exatamente o que diz a lei, é, se a lei dá essa, esse, essa, esse direito ao autor do crime, o promotor, né, o Ministério Público tem que, tem que, é, facultar, né, esse, esse direito, e o juiz também não pode ir contra esse, esse direito, não, mas tá muito leve, se a pessoa faz direito, faz, comete o crime, e esse crime é de menor potencial ofensivo, e, 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 e a pessoa preenche os requisitos, que a gente já vai ver quais são, o promotor tem que oferecer o, 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 benefício. O que ele pode analisar, e, ou que se analisa na, na prática é, bom, se o crime foi mais, mais grave e tal, ele coloca uma pena um pouco mais pesada, né, ou valores um pouco mais altos, se o crime é um pouco mais leve do que o normal, o promotor coloca uma prestação de serviço um pouco mais curta, valores um pouco mais baixos, mas é isso que pode fazer, mas não pode não oferecer, tá, a gente até vai ver se o promotor não oferece, qual é o procedimento que o juiz deve adotar, tá bom? Então, a transação deverá ser oferecida na audiência preliminar, podendo ser oferecida até o início da audiência de instrução e julgamento, tá bom? Então, da mesma forma que na composição civil dos danos, caso o autor não tenha aceitado, ou por algum motivo não possa ter aceitado a transação penal, até o início da audiência de instrução e julgamento, né, até antes da uitiva das testemunhas, vítimas e interrogatório, pode ser renovado esse... Esse benefício, e aí, se a pessoa aceitar e cumprindo direitinho o que foi pactuado, né, aí o processo é extinto, tá bom? Então, na verdade, existe uma discussão se o descumprimento da transação aqui que acarreta, mas a gente vai ver um pouco mais pra frente aqui, eu já coloco o que eu falei quando eu falei extinto aqui, a minha posição, né, mas a gente vai ver o que pode acontecer, tá bom? Então, após o oferecimento da transação penal, caberá ao autor do fato, assistido por seu advogado, dizer se aceita ou se recusa o benefício. Caso haja divergência entre o autor do fato e seu advogado, prevalecerá a vontade do autor dos fatos, pois cabe a ele dispor acerca de seus direitos, né? Então, por exemplo, se na audiência preliminar, o promotor vai lá e fala, bom, se você pagar três cestas básicas, você tá livre do processo, o processo vai ser extinto, assim como que você cumprir essa obrigação. Aí, o acusado, né, o autor dos fatos do crime fala, bom, tá bom, eu aceito. Só que o autor do crime, ele é assistido nessa audiência por um advogado, né, se ele não quiser contratar um advogado, a OAB, né, se ele não tiver condição de contratar um advogado, a OAB dispõe desse advogado pra ele nesse dia de audiência. Pois bem, nessa audiência, então, o Ministério Público oferece a proposta e o autor dos fatos fala, bom, tá bom, eu aceito. Aí o advogado vira pra ele e fala, não, eu acho que não é interessante pra você aceitar, porque eu acho que você consegue ser absolvido ou por algum outro motivo, eu acho que não seria interessante você aceitar esse benefício. E aí o autor do crime fala, não, mas eu quero aceitar. O advogado fala, não, mas eu não quero que você aceite. Nesse caso, o que prevalece? Prevalece a vontade do autor dos fatos, porque cabe a ele dispor acerca dos seus direitos ou não, tá bom? Então, se houver divergência entre o autor dos fatos e o advogado, prevalece, então, a vontade do advogado, prevalece a vontade do autor do crime. Ou, ainda que a vontade do autor do crime seja não aceitar o benefício. O advogado pode também falar, ó, eu acho que você deve aceitar, é um bom, é uma boa, um bom benefício, você não vai ter condenação e tal, não vai ter, não vai deixar de ser primário. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, as provas são boas contra você, a chance de, se você não aceitar ser condenado, é alta. Então, eu, se fosse você, eu aceitava. Aí, o autor do crime fala, não, mas eu quero provar minha inocência, não fui eu, eu quero provar. Bom, nessa discussão, prevalece a vontade do autor do crime. Então, aí, nesse caso, o autor do crime seja o autor do crime não aceitar, o processo vai seguir, e aí ele vai poder provar a sua inocência, tá bom? Bom, seguindo, então, cabe ao Ministério Público a iniciativa de propor a transação penal ao autor do fato, indicando pormenorizadamente a sanção a ser imposta. Então, como a gente estava dizendo aqui, cabe ao Ministério Público, ao promotor de justiça, na audiência preliminar, em regra, propor, falar, ó, você tem direito ao benefício da transação penal, eu proponho a você que você cumpra 40 horas de prestação de serviços à comunidade ou pague três cestas básicas para uma instituição. Você aceita? Então, tá vendo? O Ministério Público propõe a transação e já diz como vai ser essa transação penal. E aí, o autor vai dizer se aceita ou se não aceita. Caso o juiz discorde do entendimento adotado pelo Ministério Público, deverá remeter os atos, os autos ao procurador-geral nos termos do artigo 28, né? Terminou o artigo 28, é aquele que prevê que quando o promotor de justiça arquiva um inquérito policial, ele, e o juiz discorde desse arquivamento, ele encaminha os autos ao procurador-geral de justiça. O procurador-geral de justiça, né, no artigo 28, diz que caso o... O procurador-geral tem três alternativas. O que ele pode fazer? Falar, bom, o promotor tá certo, é caso de arquivamento mesmo, não tem o que fazer, o juiz tem que arquivar o caso. O procurador-geral de justiça pode falar, bom, é caso de oferecer denúncia. O procurador-geral de justiça vai lá, ele mesmo me oferece denúncia. Ou o procurador-geral de justiça vai falar, é caso de oferecer denúncia, eu não vou oferecer, mas vou designar aqui um outro promotor para oferecer a denúncia no meu lugar. Aqui, nesse caso de aplicação do artigo 28, o que que quer dizer, o que que vai fazer? Vai, vai, é situação bem análoga, né? O procurador, o promotor diz que, bom, não é caso de oferecer o benefício. O juiz fala, não, é caso de oferecer o benefício. O promotor fala, eu não vou oferecer o benefício. O juiz fala, então eu aplico 28 e encaminho as autos ao procurador-geral de justiça. O procurador-geral de justiça pode falar, bom, não é caso de oferecer o benefício mesmo, volta para o promotor e ele vai oferecer denúncia ou vai tomar as medidas que ele entende cabíveis. Ou o procurador-geral de justiça vai falar, bom, realmente o juiz tá certo, é caso de oferecer uma proposta de transação penal, eu vou lá e ofereço ou eu vou lá e vou designar um outro promotor para oferecer essa proposta de transação penal no meu lugar. Então, é isso que diz o caso, o procurador-geral, o juiz discorde do promotor, seja para oferecer, seja para não oferecer. Se o promotor quiser oferecer e o juiz não quiser, ou se o promotor não quiser e o juiz quiser, aí o juiz pode mandar os autos para o procurador-geral de justiça. O que o juiz não pode fazer é oferecer a transação penal se o promotor não quer oferecer a transação penal. Isso ele não pode fazer. A transação penal é um ato privativo do promotor de justiça. Se o promotor de justiça não quiser oferecer e o juiz quiser oferecer, ele deve mandar os autos ao procurador-geral e não oferecer o benefício. Tá bom? É isso que diz a lei, é isso que diz a melhor doutrina e a melhor jurisprudência. Aqui tem uma particularidade em relação à transação penal nos crimes de ação penal privada. Ou seja, quando o crime tem início por queixa-crime, geralmente crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação, crime de dano. Então, nesses casos desses crimes, a ação penal vai para o juizado especial e tem início com a queixa-crime. Nesse caso, onde o ofendido entra com a ação penal, pode o promotor aplicar a transação penal? Pode ser aplicada a transação penal? A gente vê aqui que parte da doutrina entende que não ser aplicável a transação penal, uma vez que a lei faz menção que é o MP que deve propor a ação penal e em relação à ação penal pública. Então, como a ação penal, nesse caso, é privada e não é o MP que dá início à ação, não caberia a transação penal na ação penal iniciada por queixa-crime. Porém, para outra parte da doutrina, ela diz que, por aplicação analógica, entende ser cabível a aplicação da transação penal cabendo a proposta ao querelante. Então, não é o Ministério Público que vai fazer a proposta na ação penal privada. Quem faz a proposta na ação penal privada é o querelante, e segundo essa doutrina, não é o Ministério Público. Então, para alguns, na ação penal privada, não é possível o oferecimento de transação penal, porque isso daí é um instituto da ação penal pública e essa daí é uma ação penal privada, e cabe ao MP e não ao querelante. Já para outra parte da doutrina, é possível na ação penal privada a aplicação de transação penal por analogia, e aí quem deve oferecer a transação penal é o querelante e não o Ministério Público, tá bom? É o ofendido que deve oferecer a transação penal e não o Ministério Público, tá certo? Seguindo em frente, agora o que a gente estava falando, quais são os requisitos para que alguém faça jus, tenha direito à transação penal prevista no artigo 76, parágrafo 2º da Lei nº 9.099, de 1995. Primeiro requisito, não ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Bastante informação, vamos esmiuçar essa informação. Primeiro, não ter sido o autor da infração condenado. Ah, mas se ele já foi processado, não tem problema. A princípio, não tem problema. Ah, se ele está sendo processado, foi condenado? Não. Ah, foi absolvido? Foi extinta a punibilidade? Foi condenado? Ah, foi condenado. Foi condenado a o quê? A prática de crime? Tá, porque se for condenada a prática de contravenção, também não tem problema. A gente está vendo aqui que é a prática de crime. A gente tem que ver normas restritivas, elas têm interpretação restritiva. Aqui é uma norma restritiva, porque restringe o direito do autor em ter o benefício. Então, é sempre bom vocês terem essas normas de interpretação de lei sempre na cabeça. Normas restritivas interpretam-se restritivamente, tá bom? Então, por ser uma norma restritiva, porque restringe o direito do autor ao benefício, deve ser interpretada restritivamente. Então, se a lei diz não ser o autor da infração condenado pela prática de crime, se ele for condenado a prática de contravenção, aí ele não tem esse impedimento, tá bom? Então, não tenha sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, ou seja, se ele for condenado a pena restritiva de direito, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, alimentação de final de semana. Pena restritiva de direito não impede o autor de receber o benefício, o autor do crime de receber esse benefício, tá bom? Então, olha como tem uma série de interpretações para a gente fazer aqui, tá bom? Às vezes a gente bate o olho e fala, ah, não, é assim, não, aqui tem bastante informação e é preciso que a gente esmiúce essa informação para vocês terem ideia do que implica essa vedação aqui, tá bom? Então, não ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ou seja, se o autor da infração tiver sido condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, mas tiver recurso, esse impedimento não está valendo. Porque por sentença definitiva, a gente entende por aquela sentença transitada em julgado, aquela sentença irrecorrível, aquela sentença que não cabe mais qualquer tipo de recurso, tá bom? Então, não ter sido o autor da infração, para que o autor da infração não tenha direito à transação penal pelo primeiro requisito, ele deve ter sido condenado pela prática de crime a uma pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Se ele cumpriu todos os requisitos, parabéns, você não faz jus ao benefício. Então, você tem que ver como ele tem que realmente querer não fazer jus ao benefício, tá bom? Porque, mais mole que isso, tem que ser condenado pela prática de crime, a uma pena privativa de liberdade e por sentença definitiva. Aí, se ele cumpriu todos os requisitos, parabéns, ele não faz jus ao benefício, podemos passar para o próximo. Alternativa 2, segunda causa. Não ter sido o agente beneficiado anteriormente, pelo prazo de 5 anos antes, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. O que quer dizer isso daqui? O autor da infração, ele não pode ter feito jus à transação penal nos últimos 5 anos da prática desse crime. Ou seja, o autor pratica um crime agora no dia 20, hoje, no dia 20 de maio de 2020. Para a gente ver se ele faz jus, segundo esse segundo requisito, a gente tem que ver se entre 21 de maio de 2015 e 20 de maio de 2020, ele fez uso à transação penal. Se ele fez uso à transação penal, ele não pode utilizar de novo. Depois de 5 anos dele ter usado uma transação penal, a lei faculta ele ter direito a uma nova transação penal. Se ele cometeu um crime 3 anos depois de ter usado a transação penal, ele não vai poder ter direito a esse benefício e o processo segue para oferecimento de denúncia. E o último requisito é quando indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias de ser necessária e suficiente à adoção de medida. Ou seja, você vai ver se o autor tem bons antecedentes, se ele já não teve diversas outras passagens criminais. Ou seja, ele até pode ter tido alguma passagem criminal, mas ele foi absolvido, ele está pendente de recurso e é só um recurso, é um processo só. Ele tem 10 processos sem trânsito em julgado, mas todos cometidos em 2019, todos em andamento. Tem furto, tem roubo, tem extorsão, tem homicídio. Ele não vai preencher os requisitos pessoais. Essa terceira hipótese, a gente fala de requisitos pessoais do autor. Ele não vai preencher esses requisitos, porque ele não tem bons antecedentes. A conduta social dele é péssima, porque uma pessoa que pratica diversos crimes, ainda que não tenham sido, mas em um ano pratica 10 crimes, a conduta social dele, vocês hão de convir comigo, que não é das melhores. Então, se não é das melhores, ele não preenche esse requisito aqui. O Ministério Público pode não oferecer o benefício da transação penal a esse. A personalidade do agente, ele mostra que ele é briguente, ele mostra que ele é nervoso, que ele mostra que ele tem uma personalidade agressiva. Então, os motivos, ele praticou o crime por um motivo absolutamente torpe, um motivo de vingança, ou as circunstâncias do crime, tipo a forma como ele cometeu o crime, perversa. Então, nesses casos, o Ministério Público pode deixar de oferecer a transação penal. Notem que, para que o autor do crime faça jus à transação penal, o autor do crime deve preencher os três requisitos. Não basta ele preencher um requisito só. Ou seja, ele não usou a transação penal nos últimos cinco anos, mas ele foi condenado com trânsito em julgado há pouco tempo por pena privativa de liberdade. Ele precisa preencher todos os três requisitos para fazer jus à transação. Se ele não preencheu um requisito, ele não faz jus à transação. Ah, ele nunca foi processado, ele cometeu o crime, ele tem bons antecedentes, tem contas sociais, mas ele recebeu a transação penal faz três anos. Sinto muito, ele vai ser processado. Então, o autor do crime, para fazer jus ao benefício, ele tem que preencher todos os três requisitos. Senão, o processo vai ter continuidade. Tá bom? Então, aqui. Preenchendo os requisitos, designada audiência preliminar, o Ministério Público oferece o benefício. E aí, aceita a proposta pelo autor do fato, o juiz aplicará a pena restritiva, a pena restritiva, ou a multa sugerida pelo Ministério Público. No caso desta última, será a única sanção aplicada, o juiz poderá reduzir o valor até a metade. Então, a gente vê aqui que, caso o Ministério Público proponha apenas a pena de multa, por exemplo, o Ministério Público fala, bom, não quero que você preste serviço à comunidade, não quero que você preste uma prestação pecuniária, quero que você pague uma multa no valor de mil reais. O juiz, vendo que, às vezes, o autor dos fatos não tem muitos recursos, ele pode chegar e falar, bom, eu não posso impedir que o promotor dê essa multa, mas a lei me dá o direito de reduzir essa multa até a metade. Ou seja, eu posso reduzir essa multa até 500, eu não posso reduzir uma multa de mil reais, eu não posso reduzir para 400, para a metade, eu posso reduzir essa multa até 500. Posso falar, bom, como você não tem condição, reduzo a multa para 700, para 600, para 500, e é só. Não posso reduzir para baixo de 500, porque a lei fala que o juiz pode reduzir a multa até a metade. Tá bom? Da sentença homologatória da transação penal, caberá apelação. Bom, se a pessoa aceitou a transação penal e depois se arrependeu de ter aceitado a transação penal, cabe, no prazo previsto em lei, cabe a apelação dessa sentença homologatória da transação penal. Tá bom? A aceitação da transação penal, por isso que eu falo, mas por que a pessoa vai aceitar uma pena se, tipo, ela não quer, às vezes, por que ela não tenta demonstrar a inocência dela? Se não conseguir, bom, aí sim, aí você recebe a pena. Por que a pessoa vai receber uma pena e não vai nem tentar demonstrar a inocência dela? Por quê? Por quê? Para que a gente vê, a aceitação da transação penal não importará em reincidência, não constará da certidão de antecedentes criminais e não terá efeitos civis, sendo registrada apenas para impedir nova concessão desse benefício no prazo de cinco anos. Então, a pessoa que aceita a transação penal, ela não está admitindo culpa. Tá bom? Então, se ela não está admitindo culpa, ela não pode ser utilizada essa transação penal para efeito civil. Por exemplo, a vítima, depois ela ficou insatisfeita com a transação penal e ela quer cobrar uma indenização no âmbito civil. Ela falou, tá vendo? O autor aceitou aqui a transação penal porque senão diz que ele realmente praticou o crime, o autor realmente admitiu a culpa. Não, a transação penal não implica em admissão de culpa. A pessoa que, a vítima que quiser processar o autor civilmente, ela vai ter que entrar com um processo de conhecimento e aí sim vai ter que demonstrar que o autor praticou a infração penal. E aí, essa infração penal acarretou prejuízos a ela e ela quer ser reparada, indenizada desses prejuízos. Tá bom? Além disso, a transação penal não importará em reincidência. Ou seja, se a pessoa, se o autor do crime não aceitar a transação penal, falar, eu quero mostrar minha inocência e não conseguir, ele vai ter uma sentença penal condenatória contra si e no prazo de cinco anos, caso ele cometa um novo crime, ele será reincidente. Como reincidente, o regime para início de cumprimento de pena deve ser o fechado. Às vezes, um crime mais leve, mas, como ele é reincidente, ele deverá começar a cumprir pena em regime fechado. Então, por isso, que é interessante, especialmente para quem cometeu o crime, aceitar este benefício. Tá bom? Porque a transação penal não importará em reincidência, ou seja, a pessoa continuará sendo primária, não constará em certidão de antecedentes criminais e não terá efeito civil. Essa certidão só será registrada para impedir que essa transação penal, que esse autor do crime, possa ter acesso a uma nova transação penal num prazo inferior de cinco anos. Tá bom? Então, esse processo aparece para o Poder Judiciário, se você for pegar uma certidão lá fora, não aparece, mas aparece para o Poder Judiciário para ele saber que ele não tem direito a uma transação penal, uma nova transação penal no prazo de cinco anos. É para isso que serve esse registro. Mas, se a pessoa quiser um emprego, por exemplo, isso não vai aparecer. Tá bom? O cumprimento da transação penal enseja a extinção da punibilidade. Tá bom? Então, a pessoa, cumprindo aquilo que foi acordado com o Ministério Público e homologado pelo juiz, tão logo a pessoa cumpra a transação penal, o processo é extinto. Por isso que a pessoa fala eu aceito pagar a prestação pecuniária de mil reais, posso fazer em cinco vezes? Pode. Mas se você conseguir dinheiro e pagar antes, quanto antes você pagar, mais rápido o seu processo vai ser extinto. Então, às vezes, a pessoa se esforça e consegue, em vez de pagar em cinco vezes, paga em três e o processo é extinto um pouco antes. Tá bom? Então, quando a pessoa cumprir a transação penal, tão logo ocorra isso, o processo vai ser extinto. Passamos mais rápido aqui. O descumprimento da transação penal acarreta. Então, aqui, caso a transação penal não seja cumprida, a pessoa vai lá na audiência preliminar, aceita a transação penal, ou não cumpre nada, ou cumpre parcialmente a transação penal, fala de, pá, eu pago mil reais e paga 500 reais e não quer ou não pode pagar mais, ou se compromete a prestar 30 horas de serviço à comunidade, presta 10 ou nem presta, não cumprindo a transação penal, lógico que se a pessoa não cumprir, o oficial de justiça vai lá, intima a pessoa para falar, você tem que cumprir, volta lá e cumpre. Intima uma vez. Não cumpriu, aí, a primeira posição é o prosseguimento do feito, cabendo ao MP o oferecimento de denúncia, uma vez que a sentença produz coisa julgada formal. Então, essa é a primeira posição, o Ministério Público pede a revogação do benefício e oferece a denúncia e a ação penal tem início, porque essa sentença que homologa a transação penal, ela tem, ela produz coisa julgada formal, então ela não impede o oferecimento da denúncia, tá bom? Essa é a posição que é amplamente, majoritariamente aceita na doutrina, na jurisprudência, é tranquilamente mais aceita, tá bom? Segundo, mas como está todo mundo aqui aprendendo, estudando, eu vou passar às outras posições também, que também demonstra conhecimento e quem tiver, quiser se filiar a essa posição, também pode se filiar, né? Mas, numa prova, num concurso, quando tiver mais de uma posição acerca de uma questão, é sempre bom colocar o maior número de posições, porque assim você demonstra conhecimento, demonstrando conhecimento você ganha mais nota do que aquele candidato, do que aquela pessoa que colocou uma, duas posições, sendo que você colocou duas ou três, então é sempre bom colocar tudo que se sabe a respeito do tempo, até porque às vezes o examinador tem uma posição que não é a majoritária, que não é a mais aceita, mas é do examinador e aí às vezes é bom tentar de alguma forma bajular o examinador e colocando a posição ainda que não seja a majoritária, mas colocando a posição que ele defende, talvez assim você consiga um pouco mais de nota, tá bom? A segunda posição, então, a execução dos termos da transação penal homologada, então, o descumprimento acarreta a execução dos termos da transação penal homologada, pois a sentença tem eficácia de coisa jogada material, ou seja, o Ministério Público não poderia oferecer denúncia, o Ministério Público poderia executar o cumprimento da transação penal, tá bom? Se ele se cumprimeteu a pagar mil reais e pagou quinhentos, o Ministério Público executaria os outros quinhentos reais para que ele pagasse esses outros quinhentos reais, tá bom? Porque ele estaria impedido de pedir a revoltação do benefício porque aquela sentença homologatória implicaria a coisa julgada material e não permitiria que se retomasse o processo. A terceira posição, a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Como a gente viu aqui, o promotor de justiça na transação penal ele pede para que seja aplicada uma pena restritiva de direitos. por essa posição se a pessoa não cumpre se o autor dos fatos do autor do crime não cumpre a transação penal ele não poderia oferecer a denúncia mas ele poderia pedir a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Tá bom? Então, aí nesse caso é difícil essa posição porque assim seria em tese pior para o réu essa posição porque se o Ministério Público na primeira posição ele oferece denúncia a pessoa tem oportunidade para se defender e às vezes até conseguir uma improcedência da ação. Como que vai como que você vai conseguir uma como que você vai defender uma 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 conversão de uma pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sendo que a pessoa nem se defendeu na ação. Sabe? A pessoa nem se defendeu para falar isso não aconteceu ou isso não aconteceu dessa forma. Então, assim, essa pena é uma pena privativa de liberdade. Sabe? Eu subi a minha ótica com todas as vênias para que vocês formem a convicção de vocês. a gente está aqui para para dar as posições da a doutrina e vocês, de acordo com o estudo de vocês, se filiarem às posições que entendem ser mais justas. Mas essa posição me parece que ofenderia o direito da ampla defesa, porque a pessoa, como eu disse aqui, a transação não implica culpa, a aceitação da culpa, se não implica a aceitação da culpa, como que você vai condenar uma outra pessoa, impor uma pena privativa de liberdade se ela não teve nem oportunidade de se defender? Então, mas fica aí para vocês pensarem e cada qual se filiar à posição que entenda ser a mais correta, a mais justa e a mais adequada com o que cada um pensa. tá bom? Então, bom, o autor dos fatos, não sendo o caso de arquivamento, o promotor pede audiência preliminar, na audiência preliminar a pessoa não aceita a transação penal e não aceita a composição civil ou a pessoa não faz jus aos benefícios da transação penal, como a gente viu aqui e nesse caso, o Ministério Público oferece denúncia e aí oferecido denúncia o acusador vai ser citado para comparecer na audiência de instrução e julgamento. Como a gente já tinha visto antes do início da audiência será dada nova oportunidade ao acusador de aceitar o benefício da composição civil dos danos e da transação penal caso eles façam jus a esse benefício. Caso não haja acordo acerca desses institutos tem-se início então a audiência de instrução concedendo-se a palavra ao defensor do réu para responder a acusação que poderá ser questões que poderá arguir questões preliminares e questões de mérito. Então o autor dos fatos caso o acusado caso não aceite a transação penal e a composição civil dos danos na audiência de instrução e julgamento vai ser dada a palavra ao defensor do acusado para que ele alegue algumas questões algumas matérias que ele entenda pertinente ele pode ter verificado alguma nulidade do processo e é esse o momento que ele tem para arguir para suscitar para pedir essa nulidade ou questões de mérito também questões de falando não foi meu acusado que praticou o crime ele agiu em legítima defesa questões de mérito e aí é esse o momento que o acusado vai poder arguir essas matérias tá bom aqui as testemunhas de defesa serão indicadas com cinco dias de antecedência porque como o o advogado do acusado ele não vai oferecer aquela defesa escrita do procedimento como ordinário antes que aí nessa defesa que ele arrola as testemunhas né ele oferece essa defesa na audiência de instrução e julgamento ele não não dá para ele arrolar as testemunhas nessa audiência porque senão teria que se marcar uma nova audiência só para ouvir as as testemunhas de defesa né então como aqui a gente prima pela celeridade pela informalidade pela oralidade é essa as testemunhas o ministério público oferece as testemunhas dele na denúncia igual já a defesa é a ela na para pedir a oitiva das testemunhas que ela queira trazer aí serão indicadas com cinco dias de antecedência porque aí nesse prazo o juiz determina a intimação e o oficial de justiça vai intimar essas testemunhas para comparecer com menos de cinco dias isso não é possível com cinco dias já é super apertado com menos de cinco dias isso é impossível tá então a defesa ou apresenta essas audiências essas testemunhas cinco dias antes da audiência para que o poder judiciário intime essas testemunhas para comparecer na audiência ou essas testemunhas a própria advogada o próprio acusado traz essas testemunhas independentemente de intimação no dia da audiência tá bom é tendo em vista o que a lei não diz né qual quantas testemunhas podem ser avoladas né a gente viu que no procedimento comum ordinário são oito né no procedimento sumário são cinco a lei aqui no juizado ela não estabelece um limite máximo de testemunhas então prevalece o entendimento que podem ser avoladas até três testemunhas no caso de contravenção penal e cinco testemunhas no caso de crime então se a pessoa né se a pessoa tiver sendo processada por uma vias de fato por um por um jogo de azar por uma perturbação da tranquilidade todas essas que eu falei contra a avensão final tanto o Ministério Público quanto a Defesa podem arrolar até três testemunhas mas se o acusado tiver sendo processado por uma lesão corporal por uma ameaça por um desacato aí o Ministério Público e a Defesa podem arrolar até cinco testemunhas para provar as suas teses tá bom? Então após a resposta à acusação feita pelo advogado do acusado o juiz manifestar-se acerca do recebimento ou não da denúncia aí o juiz analisando as preliminais as questões de mérito ele vê se é caso de receber ou não a denúncia ele recebendo a denúncia se ele não receber a denúncia aí a audiência vai ser não vai ser realizada e aí o Ministério Público pode entrar com recurso e tal com relação a esse não receber essa rejeição da denúncia caso o juiz receba a denúncia aí a audiência terá as oitivas terão início e serão ouvidas a vítima serão ouvidas as testemunhas de acusação as testemunhas de defesa feito o interrogatório do acusado e tão logo termine o interrogatório do acusado passa-se aos debates orais o Ministério Público faz as suas alegações finais por 20 minutos prorrogáveis por mais 10 e a defesa por mais 20 minutos por outros 20 minutos prorrogáveis também por mais 10 minutos lógico que na prática essas alegações finais demoram muito menos até porque os crimes são menos complexos mas assim o que acontece é isso o juiz vê se recebe ou não a denúncia o juiz recebendo a denúncia ouve-se as vítimas ouve-se a vítima ouve-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público as testemunhas arroladas pela defesa interroga-se o acusado e depois o Ministério Público pede a condenação ou absolvição e a defesa faz a sua defesa do acusado tá certo? Aí o juiz vai dar a sentença vai decidir se a ação é procedente ou se é improcedente então o juiz estará dispensado na sentença o juiz estará dispensado de fazer o relatório lembra que a gente já viu na sentença que o o relatório é uma das partes da sentença que se não tiver pode dar alguma nulidade então no juizado especial criminal a lei já dispensou o juiz de fazer o relatório justamente por causa dos princípios que norteiam o 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 da simplicidade, então a lei dispensou o juiz de fazer o relatório e diz que a sentença deve ser proferida preferencialmente em audiência, caberá recurso de apelação no prazo de 10 dias dessa sentença, caso alguma das partes não tenha ficado satisfeita com a decisão, com a sentença de procedência ou improcedência, ou parcial procedência, aí cabe recurso de apelação no prazo de 10 dias. Também cabe outro tipo de recurso, cabe embargos de declaração, caso a sentença tenha alguma obscuridade, contradição ou omissão, isso no prazo de 5 dias. Como a sentença tem uma obscuridade, a gente não consegue saber se o juiz analisou o que o juiz quis dizer com alguma determinação na sentença, aí a sentença fica meio obscura. Nesse caso, cabe embargos de declaração ou com uma contradição, o juiz faz uma... na dosagem da pena, ele aplica uma causa de aumento de pena, por exemplo, e no dispositivo da sentença, ele aplica a pena mínima, a pena mínima prevista por tipo, a pena de um ano. O juiz aplica a pena de um ano, só que na dosimetria da pena, o juiz consignou que ele aumentava a pena à base em um terço. Se ele aumentou a pena à base em um terço e nas outras fases ele não diminuiu, ele não pode ter chegado à pena mínima. Então, evidentemente que há uma contradição na sentença entre o dispositivo e a fundamentação que é a fase da dosimetria da pena. Então, nesse caso, caberia embargos de declaração pela contradição da sentença. Ou omissão, né, o réu tá respondendo a dois crimes, né, dois crimes de... um tá respondendo por lesão corporal e ameaça, o juiz só... a sentença só analisa o crime de ameaça, né, não analisa o crime de contravenção, de lesão corporal. Nesse caso, há uma omissão do juiz em relação ao crime de lesão corporal. Cabe embargos de declaração da sentença para que o juiz analise o crime de lesão corporal, tá bom? Se ele quer absolver, ele tem que absolver expressamente. Ele não pode absolver tacitamente o crime de lesão corporal. Se tá descrito no crime, se foi apurado o crime de lesão corporal, caso o juiz queira absolver, ele deve fazer isso de forma expressa, de forma que a gente saiba os motivos que levaram ele a absolver o crime de lesão corporal. Se ele não fundamenta, se ele não aborda esse crime de lesão corporal, cabe embargos de declaração por omissão do juiz, tá bom? E aí esse embargo deve ser feito no prazo de cinco dias, tá bom? E, finalmente, da decisão proferida pelo juiz, cabe essa apelação para as turmas recursais, né? As turmas recursais são formadas, né, compostas por juízes de primeira instância e não por desembargadores, como eu já falei pra vocês. E aí esse recurso de apelação vai para essa turma recursal. Lembrando que os embargos de declaração são julgados pelo próprio juiz que deu a sentença, tá bom? A apelação não, a apelação é julgada pela turma recursal. Os embargos de declaração pelo juiz que deu a sentença. Então, mas aí, a turma recursal julgando a apelação, cabe recurso? Cabe, cabe recurso. Cabe recurso pra quem? Cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Não cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Não cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. O recurso que cabe é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Essa é uma particularidade que a gente tem que guardar, que cai bastante. Então, o recurso das turmas recursais no Juizado Especial Criminal vão para o Supremo Tribunal Federal. Não vão para o Tribunal de Justiça. Não vão para o Superior Tribunal de Justiça. Vão para o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Isso é importante a gente guardar, porque isso é uma peculiaridade do Juizado Especial Criminal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre Juizado Especial Criminal. Procurei trazer os pontos mais relevantes aqui do Juizado Especial Criminal. E aí, agora estou aberto às perguntas de vocês, alguma indagação que tenha ficado alguma dúvida. E aí, estou aqui à disposição. Professor, boa noite. Boa noite, Ian. Professor, eu não sei se o senhor falou alguma coisa no começo. Eu comecei a aula com seis minutos. E aquele instituto despenalizador, de que nem é instaurado o processo, que é antes da denúncia, é o promotor que promove essa transação, não é ter a transação penal, mas ter a transação processual, se não me engano. E eu gostaria de saber se o procedimento dela é similar ao da transação penal, com exceção de que não existe esse trâmite processual, de uma sentença de cumprimento. Como é formalizado ele, professor? Ô, Ian, eu não sei se você está falando da suspensão condicional do processo. Isso, isso mesmo, Mércio. Se você estiver falando da suspensão condicional do processo, se você conseguir aguentar para a próxima aula, é o tema da próxima aula. Boa, boa. Não, é que eu pensei que nos seis minutos que eu cheguei atrasado, houvesse falado nisso. Não, eu não falei aqui, Ian, porque, na verdade, essa suspensão condicional do processo, ela é prevista na Lei nº 9.099, de 1995, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Mas ela não é aplicável só na Lei do Juizado Especial, ela é aplicada também na Justiça Comum. Então, eu vou ter uma... Na próxima aula, a gente vai abordar de forma um pouco mais aprofundada essa suspensão condicional do processo, mas porque ela é aplicável a outros procedimentos também. aqui, a transação penal é um instituto peculiar do Juizado Especial Criminal. Mas, se você conseguir aguentar um pouquinho, a aula também a gente fala. É que eu pensei que eu tinha perdido, porque eu tenho algumas dúvidas referentes a essa transação processual aí, né? Tá, então não perca a próxima aula. Não, não. Tamo junto. É isso aí. Mestre, boa noite. Tá bom, valeu, Ian. Obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Oi, Otávio. Opa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não entendi se o senhor explicou aqui, né? Na análise da pena máxima, fixada ao delito, né? Deverão ser computadas as causas de aumento e diminuição de pena, né? Certo. Os quais, caso seja variável, na primeira deve-se levar em conta o maior aumento e na segunda a menor diminuição, né? Eu não entendi esse slide, professor. Não sei se você podia me explicar. Esse é meio, principalmente para a gente que não faz exatas, essas coisas de conta para a gente apagar pegando um pouco, né? Vou pegar esse slide aqui. Que é difícil mesmo de... Não, eu entendi que o senhor falou que é dois anos, né? Diminui, né? Aí eu fiquei meio confuso. É porque, na verdade, não achei aqui o slide, não sei qual que está o número, mas o que importa a gente saber é que é assim, o juizado especial, a infração tem que ser até dois anos, certinho? Tá. Aí, para a gente ver se esse crime entra no juizado especial, a gente tem que pegar a pena máxima, o preceito máximo previsto. Só que, aparentemente, pode ter algum crime que possa fazer parte do juizado, por exemplo, porque tem uma pena mínima de dois anos, mas incidindo uma causa de aumento, ele ultrapassa a pena de dois anos. Ou, por exemplo, tem, sei lá, duas causas de aumento de pena, cada uma com um valor superior, com um valor de um terço a dois terços. Nesse caso, se a gente pegar o valor máximo das duas causas de aumento de dois terços, numa pena máxima de um ano, essa pena máxima vai superar dois anos. Ah, entendi. Vai superar dois anos porque aí um ano, dois terços de um ano dão oito meses. Então, se aplica a primeira causa de dois terços, dá um ano e oito meses. Se aplica a segunda, dá mais oito meses, aí supera dois anos. Mas se as duas causas tiverem aumento de um terço a dois terços, se você aumentar do valor mínimo das duas causas, de um terço, por exemplo, dá quatro meses. Então, daria um ano e quatro. Mas quatro meses da segunda causa, dá um ano e oito. Mas só que... Mas nesse caso, caberia aí da transação penal ou não? Se ficar no juizado, cabe transação penal. Se sair do juizado, não cabe transação penal. Mas, assim, o que eu quero dizer é... A lei do juizado fala de pena máxima. Então, para você chegar na pena máxima e ir aplicando as duas causas de aumento, se você aplicar as causas de aumento no mínimo, você não vai chegar na pena máxima. Porque a pena máxima só vai ser alcançada se você pegar o máximo das causas de aumento. E a pena máxima só vai ser alcançada também se tiverem causas de diminuição de pena se você pegar o mínimo da causa de diminuição. Porque se você pegar o máximo da causa de diminuição, ela não vai ser o que a lei prevê de ser o máximo. Porque se você pegar o mínimo da causa de diminuição, uma causa de diminuição de um crime de três anos, por exemplo, uma causa de diminuição de um terço a dois terços, se você pegar três anos dá um ano. Eu vou pegar de quatro anos, porque aí não daria. Se você pegar um crime de quatro anos em tese, não faz parte do juizado especial, correto? Porque a pena é de quatro anos. Se você pegar uma causa de diminuição que varia, uma tentativa de um terço a dois terços, se você reduzir a causa de diminuição de dois terços, ela fica abaixo de dois anos. Se você reduzir de um terço, ela fica acima de dois anos e não entraria no juizado. Mas a lei fala que tem que ser pela pena máxima. Então, por isso que você tem que pegar a causa de diminuição, uma causa de diminuição, o valor que menos abaixa. Porque o valor que menos abaixa vai dar a pena máxima desse crime. Se você pegar na causa de diminuição o valor mínimo, não vai dar essa pena máxima. Não, entendi. Entendi. Então, sempre é confuso. Nas causas de aumento, você pega isso quando a causa for variável. Por exemplo, tem causas de aumento ou diminuição que o legislador prevê uma causa específica, um terço. Aí não tem dúvida. Aí você aplica um terço e vê o que dá. Se dá abaixo, se dá acima de dois anos. Mas quando o legislador prevê uma variável nessas causas de aumento ou de diminuição, geralmente de um terço a dois terços, de um sexto a dois terços, nesse caso, aí sim você tem que saber se você pega a que mais aumenta ou a que mais diminua. E é por isso que a gente está dizendo aqui que nas causas de aumento, você tem que pegar a que mais aumenta. Porque é aí que você vai ver o maior valor. E nas causas de diminuição, você tem que pegar as que mais diminua. Porque é aí que você vai ver também o maior valor da pena. Não, entendi. Agora eu não compreendi. Obrigado, professor. Bom, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Valeu, obrigado. Valeu, abraço. Só mais alguém aí? Estou à disposição. Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida, ou pelo menos que queiram falar, mas sempre falo que estou à disposição aqui, ou aqui, ou no e-mail. Qualquer dúvida, então é só me mandar. E aí, semana que vem, a gente tem uma nova matéria aí, provavelmente suspensão condicional do processo, e algum outro procedimento mais específico. Não sei se vai ter mais uma ou duas aulas de matéria para depois a gente começar a revisão, mas certamente semana que vem teremos matéria nova e não revisão. Tá bom? Boa noite a todos. Bom feriado para quem vai ser agraciado com a antecipação do feriado, porque foi determinada pelos prefeitos. Por isso que eu pedi para antecipar a aula do quarto semestre. Agradeço aqui também de público essa disposição do quarto semestre. E estou à disposição aí também no e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom, pessoal? Bom final de semana, bom feriado. E até semana que vem. Estudem, se protejam e se cuidem. Tá bom? Grande abraço. Até mais. Obrigada também. Obrigada, professor. Obrigado, obrigado.